Amanhã é o dia do exame, tô tão ansiosa. O que você prefere? Menino ou menina? Eu já quis menino, mas agora eu prefiro menina, não sei porquê. Quer dizer, não sei, né? Eu acho que se você quisesse esse filho, se você quisesse ficar comigo, se você gostasse de mim, aí sim eu ia querer um menino. Eu acho que ele ia ser a sua cara. Mas sendo assim do jeito que é, eu prefiro uma menina. Uma menina linda. Poxa, Lucas, fala alguma coisa. Eu fico aqui falando do nosso filho e você aí parado, sem falar nada, como se isso tudo fosse um absurdo, um erro, hein? Tudo bem, Lucas, tudo bem. Minha mãe que tava certa, viu? Você é mesmo um fraco. E o meu filho não merece ter um pai como você. Mas eu vou dar todo o amor que eu tenho pra essa criança. Amor que você não soube aproveitar com esse seu coração frio e amargo. Agora sai daqui, Lucas! Vai embora!